Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo pro canal. Se você for novo aqui, já deixa seu like aí, se inscreve. Pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia lá no nosso Instagram, dizendo o minuto que acontece fechada, susto e enquadro. Valeu rapaziada, tamo junto! Seco, acompanha a mente, será que está para o seu campo limpo? Seco, não tem sinal, Seco! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, você para para o enquadro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode passar? Onde é que você é? Sou de BH. Oi? Estou indo na volta, comprei a moto hoje. Eu estou... BH? Sou de BH, mas tem parente aqui em Cachoeira. Ah, tá. Eu acertei em Cachoeira mesmo. É, vim... Eu não tenho muita noção com a moto. É, bicho. Vamos andar devagar, né? É... Tudo certo. Habilitado, certinho. Pode... Eu ando de moto de trilha, aí a moto é levinha. Aí eu estou dando uma voltinha aqui porque eu sou de BH. E lá é muito movimento. Aí eu vim para cá para poder pegar as manhas. Mas tranquilo, valeu. Demorou, valeu, obrigado, viu? E aí, tchau, tchau. Bom mar, bom mar. Bom mar, bom mar. Bom mar, bom mar. Bom mar, bom mar. Lagoa Sul, Lagoa Sul. 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 Lagoa Sul. Lagoa Sul. Lagoa Sul. Lagoa Sul. Lagoa Sul. Pela Orochó é na mão, pela Orochó, pela Orochó é na mão. Aqui não tem pinote não, velho. Vua Orochó, Orochó. O primeiro quadro copiado. Eu, Willian. O Willian, segura aí. Tá, calma. Por que você não parou então, você sabia que era eu, Fion? Calma, agora que eu vi ali, Willian. Agora que você viu, você tá quase meia hora pinoteando, velho. Você tá louco? Conheço o p***, conheço o b***, conheço todos os caras. Por que você conhece, Fion? Não é assim que funciona não? Vamos trocar ideia, mano. Pra que você vai me atrasar? Pra quê? Positivo, pela Rua Orochó. Rua Orochó. Positivo. Não tira não, Fion. Eu tô passando mal aqui, é sério. Tô com problema de arma. Você em cima da minha mão, Willian. É, você em cima da sua mão. Mano, agiu como ladrão, você quer se tratar do como? Não, não sou ladrão. Mas você quer se tratar do como? Olha o que você fez. Se você atropela uma criança. Não, você atropela... Não é emocionado, não, Fion. Aí eu me respeito. Como? O que é a P019? Positivo, na mão. Vem querer meter o louco, não. Sente em cima da mão. O que é a P019? Sente em cima da mão, senão vai ser de novo do jeito que você... Orochó. Tá bom. Certo? Tá bom, Fion. Tá bom, Fion, 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 Fion. Tem uma charra de novo. Tem uma charra de novo. O que é o truco que não consigo comigo? Então tá claro isso aqui do outro lado, sinto que você está lá nada mais para noudar. Vamos para para umάνato. Meu clima rapaziada Meu clima rapaziada Agora eu fiz o Fidget Cloud. Tá bom, meu amor. E se você chegou até o final do vídeo, considere deixar um like e se inscrever no canal. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho